Em nome de Decolabete, é a melhor do Brasil Gerando entretenimento e pagando na velocidade da luz Chama coração, já aprendeu Tanta porrada e ele percebeu Você não amava eu Dei sentimento a quem não mereceu Agora vem me procurar Mesmo depois de me usar Mas não vai ser mais bem assim Já passei pelo ruim Pra chegar no que é melhor pra mim Sabe o amor que desprezou Também valorizou Perdi meu tempo quando eu te amei Eu sofri, mas encontrei Quem gosta de mim e me ama 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 Pega subindo que descendo é contra a mão Isso é vaqueijada de verdade Vitória preta Avisa que eu cheguei 21, 21 no beat Coração, já aprendeu Tanta porrada e ele percebeu Você não amava eu Você não amava eu Dei sentimento a quem não mereceu Agora vem me procurar Mesmo depois de me usar Mas não vai ser mais bem assim Já passei pelo ruim Pra chegar no que é melhor pra mim E sabe o amor que desprezou Outra vez valorizou Perdi meu tempo quando eu te amei Eu sofri, mas encontrei Quem gosta de mim e me ama 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 E gostar Estefano Andrade Rafael Sais Alô Marcelão